E aí galera, beleza? Pra você que não me conhece ainda, que escreveu recente no canal Aqui é o local que eu trabalho Aqui eu passo meu dia a dia Aqui é onde eu edito os meus vídeos, vou mostrar pra vocês aqui Aqui é o meu salão de beleza, sou cabeladeiro profissional Olha aqui, ó Passo o dia todo aqui, paro pro almoço, vou pra casa, moro aqui no fundo também Do salão Aqui é onde eu edito os meus vídeos O meu computador tá aqui Meu notebook Tem um vilãozinho aqui pra fazer uma palinha de vez em quando São os meus certificados de cabeladeiro profissional E é isso aí galera Passo o dia a dia aqui Editando vídeo, cortando cabelo e se virando nos 30 E eu moro aqui no fundo Graças a Deus não pago aluguel, aqui é o meu próprio ponto mesmo Tem 16 anos que eu corto cabelo aqui nesse salão já Um abraço a todos vocês aí que estão inscritos no canal aí Pra quem tá chegando também Você que não é inscrito ainda, inscreve no canal aí pra dar uma força pra gente aí Que nós estamos lutando aí pra crescer esse canal aí Cada dia mais, trazer dicas pra vocês aí E valeu galera ボーン E você que salve aí E aí E aí E aí Obrigado.